Se me der, está forte. Não vou atiçar, chat. Esquece. Última vez já perdi 5 mil. Eu não, 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 não. Já perdi. Vazei o código. Mentira. Eu fui no meu inventário. Não, dá gol, dá gol logo. Dá gol, dá gol, dá gol, dá gol. Eu já dei. Falta eles lá. Meu Deus do céu. Ninguém vai montar tão rápido assim. Pode ir. De novo? Não, ninguém monta tão rápido assim, não. Eu estou de GL. De GL, baby. Não pense que foi lá, aquele 4x4 não, Sinti. Ah, eu cubro ele? Não abri, não abri. Não abri. Não sei. Tava short. Se não sei, ok. Agora vai dobrar. Que mapa vocês vão querer. Você quer enoidar os caras? Quer deixar ele puto já? Joga noobs pra tu ver. Joga noobs pra tu ver. Os caras vão ficar doidos lá. Mas é pra comprar uma briga. Eu não sei nem andar na noobs, mano. O chat apostou contra mim. Ah, não. Não é possível. Apostei tudo no time do Ney. Ah, valeu, chat. Tamo junto, viu? É nóis. Valeu, chat. Ah, o idiota tá doidinho pra ir a noobs, né? Não é possível. Nossa, eu quase fui a noobs, mano. Ai, que loucura. Foda comigo, eles são foda, né? Eles acabaram de jogar Merege? Agora eu trouxe... A gente tá aquecido e a gente não tá. É só isso. Eu tô só dias sem jogar, viu? Eu tô mais de seis dias sem jogar. Eu vou gastar ainda aqui, ó. Já o primeiro, ó. Panela. Carreguem a gente, né? Nossa, a Gonny e a Guinéla no mesmo time. Bom, vai dar bom, vai dar bom. Tá jogando o tom do Diabone? Poker, né? Tá todo mundo com a mão. Olha lá, a Gonny tá aquecido. Nossa. E aí, qual a boa? Vai, antes de... Eu tô perto da B, né? Entendeu? Então vamos ver o meu aqui. Vou fazer... Fiz duas B, fiz duas B, fiz duas B, fiz duas B. É assim. Eu vou deixar as B, eu vou deixar as B. N, J, joga L, hein? N, J, joga L. Possivelmente... Aqui, ó. Eu vou pra frente só. Possivelmente ele vai botar a G, no meio. Magrinho, magrinho, joga B com ele. Magrinho, joga B com ele. Ah, K, deixa as B, tá? Vamos correndo. Ah, agora eu vou deixar o Tch, 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 Tch. Sai com ele, tá lá. Ah, caiu uma bang aqui em mim. Banguei? Meu Deus. Ô, bagulho. N, J, joga L. Cuidado. Tá, o tapete é meu, tá? Tá L. Só esconde agora, esconde, esconde. Carai, minha sense tá muito... Mercado, já. Muito baixa. Esconde, esconde, gente. Tapete é meu. Ganhando tempo. Peguei um, tapete. Batei um. Ui, tá andando no mercado. Senta a cara, senta a cara. Senta a cara. Não vou botar a cara, não. Correu, eu acho. Ele tá até te colando. Tá até te colando. Tá até te colando. Por que esse aqui que tá sozinho? Ah, é o meu. E tinha um ausente deles, tá? Na base. Tinha um ausente. Vai falar sobre vocês, eu vou jogar duas pra vocês caírem, tá? Pode ir lá, sempre derrubar. Por que que meu bagulho de sense não tá entrando? O dev, o bagulho lá do dev. Queria subir minha, minha sense, chat. Vamos, vamos, vamos. Tem que ativar o aspas hoje, não deve estar ativado. É rush, tá? Pode ir por um jogador pra vocês caírem pra lá. Você pode ir? Eu acho que é rush, eu acho que está entrando aí. Olha a... Ai, não! Cortou muito, eu preciso aumentar minha sense. Tem, tem CT, tem CT. Tô, tô em CT, tô em CT, tô em CT. Não tem nada, não tem nada, tirei de pré-fight. Nossa, eu não vi, Bia. Eu acho que ele tava, vai ficar. Tão, vai ficar assim. Ah, eu tinha um pré-fight, já falei, né? Como que faz, chat? Janela. Janelão. É claro que tá em inglês, ó. Não tem nada. Cadê? Não tá indo. É o gorinho. Tá muito duro. Cadê Dev? 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 Terroristas ganham. Tem que ir nas configuração. Hum. Jogo. Hum. Jogo, mouse e teclado, acho que é. Hum. Calma aí. Configuração de mouse e teclado. Tem alguma opção que tem que ativar aí. Reconsole. Vamos lá. No primeiro tem que ativar no jogo. Exibir no jogo. Aqui, ó. Tem que ir no jogo, pôrra. Tem que ir no jogo, pôrra. Já foi, já foi, já foi. Onde é? Aí, nossa. Bora sim. Tem aqui perto da KCA. Tem aqui perto. Ele está desblocado o palácio. Se quiser esperar um pouco. Espera um pouco. Nossa. Eu vou... Molar a areia. Pera aí. Ai meu Deus. Ah, ele subiu. Vem em cima. Nossa, nem pra ser calmo. Tava escada, tava escada. Que assim que tá no teu. Passei calmo, pô. Tava... Tava leigo. Calma, Chaque. Primeiro é do dia. Calma, calma. Joga 400 de TPI. Caiu, caiu. Eu coloquei nem smoke. Pro L. Tá pro L. Tá defendendo. Tá defusando, quer dizer. Ai. Foi a ultima downside. As detonadoras e terroristas lutam. Ter linha. Alguém vai fazer ALP? Faz um ALP. Faz um alpezinha pra mim grigo. Faço, faço. Faço uma... Desconfia? Confio. Vai me roubar pra tu. Frua se fosse. Aqui nós estamos! Ok! Nossa! Liga! Liga! Tem ligação! Acho que a gente rotacionaria para pegar! Não está na A, não está na A 2A aqui, 2A! Está nela? Caralho! Que play! Estou travando! Não sei porquê! Janela! Close, close! Passa a área aí! Passa a área aí! Passei, passei para o B! Estou com a C4! Vou tentar! Peguei! Vamos! Tem uma janela! Peguei o da B! Vamos galera! Vamos! Tem mais B! Tem mais B! Tem mais B! Tem mais B! Boa! Eu estou morta! Eu estou morta! Ele deve estar vindo do mercado CT! Mercado CT! Com certeza! Eu estou morta! É o Buane hein! Cuidado! Tem mais B! Tem mais B! Eu estou morta! B! Você tem que jogar para o último povo! Fica escondido! Aham! Valeu! Vamos B! Amassou! Bora! Valeu! 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 Fica escondido! Para 5 K! Olha lá! ColUB! Quebra cadion? Meu Brasil! Calma aí! Calma aí! Não! Na pasta não! Ele só assim! Joga devagar no início! Tá valendo 5! Tá valendo 5! Tá valendo 5! Tá valendo 5! Calma aí! 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 Agora os caras vão jogar de verdade, olha. Tá dentro da Bob. Tô sem mira. Tô sem mira, viu? Quase eu matei-o. Já vi agora pela minha cara. Boa ideia de barra a todos. Consigo dropar. Alguém precisa de alguma coisa, não? Não. Cara, isso aqui tá mais fácil, hein? Smoker entra rápido, eles tão meio... Desaquecer, mano. Relaxa, a gente só joga pro segundo e pro terceiro mapa. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Peguei o NJ meio. Peguei o NJ meio. Smokei L. L avançado, L avançado. Tamo meio, tamo meio, tamo meio. Smokei L. Fogo, fogo no mid. Vai, vai, pega ela, peguei a mandana. Peguei o Gorn, tem meio. Eu errei o fogo. Vem pra beber a Bia, vem. Vamos esperar mais um lá, lá. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Ai, já vai morrer tudo. Nossa, janela, janela. Aguí nela, janela. Janela e um vento lá, lá, lá. Tá, tá, os dois lados, os dois lados, os dois lados. É, janela e mercado. É. É de mercado, é de mercado. Magra e encaminhado. É, o outro também, eu dei dano nele. É, cês tão bem posicionado ali. Aí, Bia. Mercado tá vindo, Mercado tá vindo, Bia. Acho que tem mais um, mais um. Eu também, eu também. Só no time, só no time, Lala. É seu. Tá, tá. Boa! Vamo! Vamo! Pai de alto, John. Espera? Mano, acho que não vai não, pode ir, eu vamo. Vem meio comigo, vem meio comigo. Caso eu cago, eu tô pegando. Eu vou rápido. Boa. Vou bangar pra trás de você, hein. Vai lá. 1 Boa! Tem mais um. Tem no jungle aqui, eu acho. Tem aí, pessoal. Ele tá dando bala neles de AWP. O CT eu tô olhando. Pode olhar só e ir pra frente. Cabecinha. Cabecinha, cabecinha, cabecinha. Calma, calma. Ele vai embora, ele pegou AWP. Calma, calma, calma. Oh, eu gosto de coach. Pode ir pra. Eu tenho dinheiro pra AWP. Ah, tá de boa. Humilde. Se alguém precisar. Se alguém precisar de AWP. Eu ia zoar o Goni, mas aí vai ligar. Pode ser, pode ser, pode ser. Não zoa porque ele começa a jogar. Não vai não. Acho que é sobre o balaço, o ponte. Tem barulho subindo. Eu tô com bomba, eu vou voltar com os dois. Ah, ele tá em cima então. Aqui eu não viu. Tinha um close, cabelo. Aqui a troca comigo, caminhada. Valeu. Eu fiz o bagulho aqui na B, mas eu vou recuar. Segurei os da B aqui, vou voltar aí pra A. Aqui tem lá no CT. Onde ele vai to especially on CT. Ela no CT. CT, 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 CT. Programsniper For不對 da erwllegia. Meio. Tá meado, tá meado. É tudo bom, é tudo bom. Nem imagina de você lavar. Ai que imagina, porque ele me viu... 5K. Vamo... Dobrei aqui no Poker, vamo... 60 blinds, vamo. Nossa, ele levou 4 ou 5? 5K dele. 5K dele. Olha só ele já. Não. Droga ou põe? Ih, rapaz. O que que é? Faz uma... Eu gosto de ficar de garilho. Faz aí, João. Garilho, por quê? Garilhozinha vai bem. Tão de ligar a hora aqui de casa. Minha mão tá gelada. Tá dando certo, não. Ah, desculpa. Aí é loucura. Aí é loucura. Tá dando certo, não. Olha lá, tadinha, vai lá. Confia, eu ganhava essa. Meu Deus. Eu ganhava essa, é lá. Vem em cima da areia, em cima da areia. Pegou? Peguei, peguei, peguei mais um. Tá no... Caixa de fogo. Boa sorte. Acredita que o ar não tá nem... Nem ligado? Ah, então não tem desculpa, João. São Paulo que tá frio, pô. Caralho. Esse ano tá demorando pra chegar o verão, né? Verão, meu filho. Aqui tá um fogo do inferno. É, aqui não tá. Tomei banho de moro esses dias, né? Tá calor. Tomei banho de moro. Eu acredito, Bia. Ah, com 11 de vida? Poxa, podia ter um. Algo grande tem pra quem tá com 11 de vida. Tem que ter pra quem tá com 11 de vida. Tomei banho de moro. Ah, que... Paralho. Tomei banho de moro. Conceitei. Tomei banho de moro. Tá muito dividido. Tá, mas a gente tem tudo bem, pô. Vamos fazer a asinha desmocada. Vai ser sarado. Mas acho que é eco. Eco, 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 eco. Eu tenho que ser CT. Ih, eu comprei. Tá, refaz. Tem botãozinho de refazer agora. Se você quer forçar, eu forço também, pô, forcei, 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 forcei Vou fazer CT, hein, que horas? Vou cair esse falácio aqui e vambora, 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 não, vocês estão confiados Eu que estou copando Não caia rápida, tem fogo Tem fogo sim Cair, já, já caí, já caí Ah, não, vem aqui, velho Tá na areia, areia, areia Vambora Areia, areia Vambora, vambora, vambora CT, CT CT, vai 5K Vai 5K Tomou HS Se for pra B, é muito maduro Boa Se for pra B, é muito maduro Boa faltou meus 5k para digitar, cheguei no jogo droguei opa, minha coach mano, acho que a gente joga melhor dá pra alguma coisa pra mim aí, me dá uma... uma galil aí, não, tem dinheiro na galil na cama équinho lindo, tá? faz a beijinha toda esmogada, eu esmogo a cabecinha ah, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal minha cabeça é ruim nesse jogo vou fazer CT calma, espera, espera segura um pouco, eles vão se ruxar segura, 1 e 30, a gente vai meio, 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 ruxar no meio, pode ir escutei, escutei meio puxou meio, abriu meio, abriu meio abriu meio alguém olha a costa tá tudo aí, cabecinha, cabecinha cabecinha, cabecinha aí defendi, defendi, defendi aqui 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 não, aqui não, aqui não, aqui não respeita meu ouvido porra respeita meu ouvido, ninguém escutou né, eles gostaram no meio né eu não eu não ouvi também alguém tem eu tenho eu tenho, eu tenho, eu tenho eu tenho cadê, cadê ah paga hum, dá pra vim aqui, chega ali, pega a galilu aqui ó, tamo aqui ó me dá galilu aí pro negócio de hoje mono Someライ úmido, jogu bem, foguei Tem 3 meios mano, os caras estão jogando pesado aqui no meio. Tem um só na B aqui, eu acho. Vou tentar pegar o da B. Ah, que isso! Peguei o da B, peguei o da B. Bomb está longe, tá? Não tem mais outro. Ei, porra! Tem pior esse GMO que eu vou treinar essa porra. Tô indo com você na A, hein? Vixe, eu não sei onde ele tá, não. CT1. Pra CT, o outro eu não sei. É isso! Aguinello! Vambora! Vambora! 8-4! 8-4! Vambora! Vamo no game! Eu sou A, eu sou A. Eu sou A, eu sou A. Sou A, sou A confiante aqui, A confiante, A confiante. Aqui vai ser o mei, o mei é importante. Eu jogo bem. A B aí decidiu tudo agora. O A então. O que que tu joga algo, Joe? Prefere... Cabecinha ali, onde tu joga? Cabecinha, cabecinha, cabecinha. Fechou, fechou. O que eu vou ajudar ela no meio aqui, que os cara é forte meio. É mesmo? Joga muito meio. Eles vão fazer parte da B. Eles sabem que eu jogo meio, tá? Tá. Vários B, vários B, vários B. Tô girando, 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 tô girando. A gente vai dar um C4, tá? É, muito bem, muito bem. Cuidado, cuidado, palácio. Palácio, normalmente eles jogam palácio com bomba, hein? Ah, não. É, tá bom. É, nem vou, galera. Nem vou. Nem vou, cara. Nem vou. Boa, Lalacita. Caguei nessa bala, essa bala, hein? Nossa, em um eu caguei. Ô, Bia. Oi. Abre meio comigo, hein? Eu vou, eu vou pela liga, tá? Tá bom. Ô, Bia, ô, Bia, troca aí, troca aí, vai. Tá pra mim aí. Um mil. Banga, banga por cima aqui no meio. Tem como? Duas. Dropei, acabou. Banga duas meio, banga duas meio. Vai, 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 vai. Por trás de mim. Banguei meio. Nada meio ainda. Não tem. Pode ser A, viu? É, nada bem. Vai, 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 vai. Tuxa. Que Banga meio. De, galera. A, que era o A... Passou 3 pro CT. 3 pro CT este, 3 pro CT. Ixi, peguei malo demais. É que eu não entro pra agar. Não. Nossa. Passou 3 pro CT, certeza? Tá, tá. Vamos, Lalac. Vamos lá, Lalac. É, tá. Esqueci o nome daquilo. Ai, meu Deus. Ah, eles... Direitinho aí, direitinho aí. Direitinho aí, direitinho aí. Uh, fala dos direitinhos. Bora. Bora, Lalac. Cadê a M4? Eu vou então Opa, tem outro M4 aqui. Lá, lá. Joguei pra tu aí, joguei pra tu aí. Joguei pra tu aqui. Tá aqui, ó. Tá. Eu vou estar aqui, sabe? Não, não. Counter-Terrorista vence! Ha oh oh, oh, yes! Tami precisa de armas e eu consigo dar uma aqui. Quem precisa... Eu vou precisar de alguma coisinha aqui, não consegue, né? Acho que o John consegue te dar. Ixi. Lá, ixi. Ficou mal. Ó. Pode ver que meio eles vão pressionar agora, tá? Pode ver. Pode ver. Vou bangar uma atrasada. É deslocado o meio aqui. É meio. Meio tem. Tem meio, tem meio, tem meio. Tem meio, tem meio. Que isso? Que susto, Kengan. Vai ser AI. É AI, é AI, é AI. Pode confiar que é AI. Tem um aqui comigo, gente. Contesca, vou abrir com você, hein. É, é, é. Muito A, muito A. Muito A, muito A. Rushou aqui, rushou aqui. Rushou jungle. Boa. Boa, boa. Vou bangar. Não dei seus tempos, eu acho que vai. Tem um ali no... Caverna. Ah, como que chama ali, gente? Tá pro palácio. Ó, caixa de fogo, caixa de fogo, caixa de fogo, caixa de fogo. Acabou a porra da... Caixa de fogo aí. Ah, isso é ruim. Calão. Como que chama essa imundista desse lugar? Caixa de fogo ali não? Pra mim é caixa de fogo, aquela porra ali. Não, caixa de fogo é quase CT. Ah, falei, ixi. Nilba. Sei lá, isso não. Pra mim é caixa de fogo aí, porque joga fogo ali não sai. Caixa de fogo, joga o jogo não sai. É só minha sala, John, Nilba. Ah, beleza. Tá desarmado que é o meio. Que? Tá bom. É, ah, tá foda. Porque tá caindo, ah, não o meio. É, não, tá difícil, tá difícil pra mim, por exemplo. Cê tá ficando sozinho pra mim. É, eu sou ruim mesmo. Acha de fogo é aqui, é? Não, eu acho que de fogo é essa daqui, ó. É, a gente tem um fogo aqui, ó. Tem meio, tá? Tem um B, lá lá, tem um B. Tá. B, bang, B. Pode passar L, que tá. Peguei. Pode passar L? Ah, ah, tem, tem caverna, caverna, caverna tem, escutei. Caverna tem, caverna tem, escutei. Eu vou pra lá, pô. Caverna. Caverna, é, 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 tô escutando muito. Vem, 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 vem. Pode vir, gente. Tem dois meio, dois meio. Tem mais um aqui, ajuda, ajuda, ajuda. Boa, pega a caí. Eu tava tentando. Uma só. A minha arma não era muito boa. Eu tenho uma pá, alguém precisa? É o que, gente? É uma cá ou uma? Eu quero, eu já dei uma cá pra frente. Pode pegar alguém. Quem tiver medo. Vou comprar M4. É, resolvido daí? Vou completinho. Eu tenho uma cá no show. Tá. Gringo, esmocar, vai fazer bonitinho, eu vou aqui. Isso, isso, isso. Incendio, não tem nada. Esmocar. Vai ter pra aí. Esmocar, vai ter pra lá. Flashback. Eu tava com a cor, eu tava cair de moto. Vai ser pra aí, a Bia pegou ela na base. Eles estavam voltando. Onde tá com o TR? Vamos manter. VHS, palácio. Relaxa. Fica tu aqui. Voltou. Não, eu vou ficar aqui ainda. Não, não tem nada ainda. Não, eu vou ficar aqui ainda. Não, pode ficar. Eu tô vendo o helio só. Continua, continua. Não avança, não. Eles estão te marcando meio. Vou ficar aqui quietinho. Se quiser olhar a caverna, mano. Tô aqui, tô cravado aqui. Tem B, lá lá. Eu escutei uma. Smocaram A. É feio que essa smoke. Flash. Tem alguém olhando o meio, tá? Cuidado com a sua gente. É B, é B. Tem aqui também, tem aqui também. Tem aqui também. Ixi, é aqui. Mais um caiu, vão, eu acho. Tem mais um ainda aqui, ó. Tem mais um. Nós pegamos. Pegamos? Eu acho que tem mais um. Eu vou pra aula. É quase não é de vocês, não, né? Não. É, não tem nada. O John tá mais morto. Ah, tá aqui. É, esse daí eu acho que é o que tá lá. Tá aqui, tá aqui. Que isso? Tá no bomb da... Pnei. Tô, não, não, não. Pontesca nunca perdeu. Ah, agora eu perdi. Eu tenho mesmo. Tem bug, Pontesca. Tem smoke, smoke vai. Não, tem bug, tem bug. Vai saber onde está. CT, possivelmente. Dá um cliquezinho, dá um cliquezinho. Dá um cliquezinho pra ele ficar... CT, escutei. Estou trabalhando nisso. Fica. Ahaha, ele ligou. Filha da puta, ligou. Não é possível jogar. Não é possível jogar. Não é possível. Grigo, compra deagle aí pra nós. Nossa, tá bom. É, eu também pego uma. Pode ter que ter 250, não. O leite. Comprar nada. É, dropei pra todo mundo. Dropei pra todo mundo aí, deagle. Quer mais uma deagle também? Toma aí também, tá? Que isso? Ela dizia que eu sou canguinha. Ela dizia que eu sou canguinha. Não usa quem que você... Essa aqui, eu aprendi com o que é outra. Beleza? É, faz isso aqui, ó. Tem meio, gente. Vai subir liga, vai subir liga. Ai! Subiu liga aqui, galera. Ai, liga, socorro. Não subiu nada. Ah, eu fiz a mais bonita e a do de lado eu erro, mano. Eu sou um idiota. Ah, ah, ah. Dois liga, dois liga. Mais um cabelo. Passa, passa, passa. Não, eu tô migando meia hora e ele não abre. Recebe seu doce. Recebe seu doce, chat. O arco foi plantado. Ué, mas a gente vai fazer um eco agora, senão vai azedar. Ai, eu fiz eco na outra. Foi eco nessa, né? Ah, foi isso, né? Ah, eu faço o forço, vocês compram. Eu e a Bia tá forçando a assa. Vai, retinho. Ah, não, eu forço ou não forço? Entendi, desculpa. Eu também acho, também acho. Melhor não? Eu acho que melhor não, pô. Vai pra dois mil, dois mil, dois mil o máximo aí. Fiz uma... Tem a Madigo aí, eu rir que a Madigo? Não, não. Eu vou ganhar esse palácio. Ai, Bia. Acabou. Tem meio. Joguei o arma, joguei o arma. Joguei o arma. Quer que eu jogar cá? Tem meio, muito meio, muito meio. Vou jogar cá, vou jogar cá. Tô sem, tô sem vida. Bia. Ô, Tezca, toma, toma, toma. Joga pra mim essa arma. Nossa, clássica fácil. Não é o Bonnie, não. É um dois meias. Ah, que isso? Como é que ele tá me... Que isso? Boa. Que isso? Tá sem cabeça, Neymar. Vamos. Porra, não pega. Pega. É, Ponte, deixa só... Ah, lá, 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 lá. Ou deixa que eu vou, Ponte. Fica só pulando, Pado, lá, lá. Só pegando o índio. Deixa eu ficar meio, deixa eu ir meio, deixa eu ir meio, deixa eu ir meio. Deixa eu ir meio. Só pulando, lá. Me dá mais smoke, me dá mais smoke, me dá mais smoke, eu sei fazer o more anyway de sinistro. Me dá smoke, John, John, me dá smoke. Confia. Tem a B, tem a B. Botei fudendo aqui. Fudeu, então. Tá indo lá, já tô perto, já. Nossa, o Ruchou, Ruchou, muito forte. Porra, aí é muito azar, nossa. Ah, tinha que ter dois, pelo menos nem isso. Peguei um. Vou mudar minha senha, se tô duro. Peguei ele. Vé do costa. Olha a costa, Wayne. Bora, bora, bora. Bora, tem um bombe igual no... Tem mais um aí, mais um aí, mais um aí. Um de life. E duas balas. Uma pra cada, uma pra cada. Ai, meu Deus. Que zenidade é uma... Dois de B, dois de cloud, que ficou só um 3%. Olha o que eu tô escando. É, eu vou fazer ação aqui mesmo. Os caras tá na maldade. É a culpa não é a próxima. Puxa meio aí todo mundo. Bora, bora. Nossa, eu dei um susto, cara. Nossa, eu também tô meio susto. Ele tava do seu lado. Que filha da mãe. Oxê. Ai, que grudei. Tô gordo. Vai, tá. Eu tô vendo uma roda, desculpa. Vários meio, tá? Tem dois aí, gente. Tem dois já. Tá, tá, tá. Passou já pra dentro? Passou. Tentei pegar ainda ele. Vou pegar as armas. Eu não sei. Buxei o smoke, foda-se. Ele tá indo lá, lá. Eu preciso de arma. Eu preciso de arma. Aqui. Oi, gente. Nossa, olha isso. É isso. Que isso? Que isso? Eu fui ver que não tinha roda. Não volta. Não abre de novo, não. Vai, agora vai. Vai, agora vai. Pô, isso vai comigo lá na B. Isso, vê se não é B. Isso é bem A, entendeu? Fechou, gato. Nossa, eu tô suando frio depois desse susto. Que susto, viado. Não, não. Ele já tá jogando, não. É assim. Agora é assim. Eu tomei, eu tomei, eu tomei. Ele tá puto. Eu tomei, eu tomei, eu tomei, eu tomei. Vai, B. Não entrou bem ainda. Não entrou bem ainda, tá? Tem um S. Tá dentro lá, dentro lá um já. Confiei no bem. Tô bem aqui. Eu vou pra lá, vou pra lá. Vixe. O chat tá contra, né, mano? Ah, o último tá ali, último tá ali, último tá ali, último tá ali, tá ali. CT, CT, basta CT isso. Bora, caralho. Vamos, time. Vamos, time. Vamos, time. Boa, boa. Ele ia pegar algo. Ah, eu só fiz alguma coisa, hein. Ah, eu só fiz alguma coisa, vamos. Gente, esse mapa eu não consigo. Ô, John, vai meio que eu vou fazer uma smoke que ela fica... Que fica havendo uma frestinha em cima do meio, tá ligado? Eu vou L, eu vou L, eu vou L. Quem tava jogando L na B? Eu. Vai A, vai A que eu vou L. Vai A que eu vou L. L, confia. Tá, tá. Alguém quer o drop de alguma coisa? Já foi, já foi. Não. Não, tá bom. Bora. Você vai pra onde não vem aqui? L. Tá. Eu sou o solo aqui, viu? Uh, tô com medo do Bonnie. Você rushou meio, né? Tem caverna. É, caverna. É, caverna. É, caverna. É, caverna. Aposta, aposta. Só o Bonnie. Aposta lá. Aposta lá. Aposta lá. Sai. Meio, meio. Meio, 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 meio. Pong, pong, pong. Pong, pong, pong. Bonnie e meio, ele não tava caverna. Boa. Vamos bichar a gente. Boa. Boa. Bonnie tava vindo no meio, tá? Cuidado escada. Cabecinha. E aí, você viu na direita aí mesmo? Eu acho que você atirou pra ele quem tava atirando na C4. Vai, pô. O AK me deixou, velho. Bora, bota. Mas não tem nada. Não tem nada. Pô, não rusha, gente. Eu não cheio, não. Não tem nada diferente. Não, mas nessa hora sim, tá. A AK vai jogar meio, né? Vou, vou, jogar meio. Vai ali. Vai ali lá. Vai ali lá onde você tava. Vai ali no meio. Tem meio, gente. Tem meio. Tem meio, tem meio, tem meio. Banguei uma no meio. O que é mais инструментado? Quer botar a cara no meio? Banguei mais um! Pode ir! Tem aquela bagulho lá atrás. Já tá aqui. Já tá aqui. Voltei. Voltei. Cuidado, diga-se. Os caras me viam ali, mano. Os caras me viam ali. Vem aqui, vem palácio. Vem palácio. Dois cavernas. Dois cavernas, dois tetos. Não tá morto, não tá morto. Ai, meu Deus, eu tomo HS, Goni. Mentira. Mentira. Calma, 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 calma. Tá, vou fazer meio idiota. Ganhei o game, relaxa. Ganhei o game, ganhei o game. Se alguém quiser vir pegar aqui... Vamos enfiar. Ganhei o game. Ganhei o game, pô. Vamos. Vai, deixa aonde? Não. Vai lá, eu vou atacar o primeiro, tá? Tá. Traz o fogo. Colocando a grenade. Que isso, que isso, nem vi ele passando ali. Tem meio. Tem meio, tem meio, Bia. Traguei, traguei. Tá mal. Mocionei. Caverna e palácio, se ajuda. Meio. Chutou aí, né, ponte? Na sua esquerda. Voltou, voltou, voltou. Tô no papel. Tô olhando palácio, tô olhando palácio. Olha lá, tem três. Tem dois aí, tem mais um, tem mais um. Tem mais um ali. Nossa, olha essa mala, DNJ. Volta. CT, CT, CT. Boa! Pode. Boa, grigo. Palácio. Smoke barico. Alguém tem? Tem fogo, tem fogo. Boa, grigo. Boa! Que parecia. Ai, meu coração. Boa, grigo. Vamos, vamos, vamos. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Estou jogando uma tela de poker ainda, tá? Eu também estou, velho. Quarenta jogando lá, paguei uns sete, eu acho. Vambora. Fale cinco horas que eu tô nessa já. Uh, nem me fala o que vocês acham mais. Vou meio, hein, vou meio, hein. Vou meio, hein. Eu vou smocar pra te fazer uma on-ray linda, hein. Me comporam, falem! É tu. Caralho. Vou smocar pra te fazer uma on-ray linda. Tem que subir na madeirinha, hein. Sobe na madeirinha que tu vê todo mundo. Que madeirinha? Que madeirinha? Descubra, descubra. Eu sei lá onde que é madeira. Tem meio, tem meio. Tem B também, Lala. Cadeira, meio. Ele sabe dar one way. Vai ter rato, gente. É, vai ter rato. Tem caveira. Desmocou aqui no hélio. Tem meio, tá? Não tô vendo mais nada. Não tô vendo mais nada. Não tô vendo mais nada. Tem uns dois beckers. Esse ano, Lala entrando. Olha, olha meio, tá? Deixei meio deles, tá? Deixei meio deles, tô tentando ajudar na B. Tem, tem mais um. Lala, rolou já. Passou aí, Lala. Nossa, tá no bomb, bomb. C4 do lado. 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 Tô colocando C4. Último L, último L. C4 do lado. Pode vir pelo jungle se ele pular, tá? C4 do lado. Tá ali. Já vi. Tá ali mesmo. Não foi, mano. Não! Que isso! Ai, maus, galera. John perdida a 1 de chat, pelo amor de Deus. Quer drop? Alguém? O chat já vai me chutar. Já vai me chutar, já vai me chutar! A gente foi me chutar. O chat já vai me chutar. O chat já vai me chutar, que é, o chat já vai me chutar. Ok, John? Já vai de alto e de 4. Ah, mas vou de Mi4 aqui, relaxa. Vou de Mi4, tá jogando mal de alto. O chat já vai me chutar, ó. O chat do John tá zircando. Deixa eu me chutar, não, não. Gol, nem tava 3, 11, mano. Mas 3, 11. Eles vão ganhar, mano. O A deles deu certo. nada meia até agora nada meia até agora a gente vai lá a cadeira meio a cadeira meio tá é a não tem nada hein pode passar ele gente nossa tá vindo aqui ponte o que que esse gole fez ele cagou meio Entra no B, gente. Entra no B. Caiu. Nossa, ele pegou muito meio em mim. O Gony tá meio, cuidado. Liguei doido. Tá meio, Gony. O VLL. Vai ter que ir, então. LL. Do lado da janela aí, o magrinho. Tá na smoke, Bia. Nossa, ele sabe onde eu tô. Nossa. Ali, 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 Ali. Aí tá. Deixa daqui, deixa daqui. Fica pra cá, fica pra cá. Fica pra cá, fãs, 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 fãs. Fãs, 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 fãs. Ela tá aqui do lado dele. Oi, cê é louco. Vou perder um aquilo dessa, não vou. Não vou quebrar. Eu não perco um aquilo dessa. Eu mudo de nome. Que isso? Que isso? Eu mudo de nome. Que fácil. Bora. Bora. Olha, tudo que deu certo aqui do nosso pé foi jogando junto, tá? E entrando A. E a maioria das vezes deu certo foi A, hein? Puxa A, então vai... Esmoco cabeça. Não, bora fazer o primeiro rápido e depois esmocá-lo. Ah, bora. Sem dó. Sem dó, então. Vambora. Põe no palácio. Peguei um cabecinha no palácio. Apaga o pé dela, John. Apaga. Pontesca, apaguei. Apaguei, Pontesca. Tá, 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 tá. Vamos, gente. Pode ir. Eu vou voar. Não me cega, gente. Ah, mano. A guinela, né? A malha entrou debaixo da cabecinha. Ai. Faltou um palácio, né? Eu entrei palácio. Tomou! Eita. Que desastre. Ponto de perda do smoked. Vai ser roxo B. Vai ser roxo B. Ah, é roxo B. É roxo B. Não vai ser roxo B. É roxo B. Olha, essa é roxo B. Calma, 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 foi ele, mano. Ah, nem vi, mano. Ah, não é, mano. Olha isso, mano. Que tristeza. Ainda tomei tiro, né, Smoke? Segura. Vou fazer um milagre. Tem muitos, não é, Ben? Tô indo pra A aqui. Flashback. Tô indo pra A. Pra C4. Cabecinha, CT. É A pro CT. Tô de algo. Vou tentar pegar o CT. Ai, cara. Fui tentar fazer um fake ali. Abriu bem na hora. Tô de um gigante. Nossa. Tem que empatar agora. Vai fazer um fake? Tipo, um vai correndo A pra B e tal. E smoke tudo A e vai B. Poucas. Poucas, poucas, poucas. Pode fazer smoke toda. Fica dois na B já. Alguém apaga o fogo dos caras. Tá. Mas, John, já vai indo pra B. Você e a B. Vai. A gente tem que fazer as smoke aqui. Fazer CT. Ô, John, só... Deixa eu olhar o Gmail aqui. Joguei uma smoke aqui pra você, tá. Vou bangar, Molala. Oh, John, deixa eu te banho isso aqui. Vem aqui, ó. Fada que eu caí dentro da smoke aí, fodeu. Deixa a banho aqui, ó. Fodeu, fodeu. Tem certeza, tem certeza. Nossa, fodeu, porque eu fiquei dentro da smoke. Tá deslocado aí? Bora, tem que ir. Dois aqui, dois, John. Ok. Só tem um aí. Aonde? Pegou, pegou. Que isso? Eu consegui, ah! Perdi pra essa do Gwony! E a gente perdeu. Não acredito! Ele vai vir aqui gastar ainda. Ai, meu Deus. Tão telando. Calma, eu vou ganhar dois mapas. É a MP3 que ele falou, então... Então você tem essa pra poder usar, Ger. O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Não é possível. Ô, Gwony! Ele já ligou, o Gwony ligou. Não tô entendendo. É... Não tô entendendo. Calma aí, mano. Eu falei que ia chamar os caras pra jogar, pô. Meu Brasil. Calma, tem outro mapa agora. Vambora, né? Vamo pro próximo. Puta que o pariu. Nossa. Vambora. Ai! Vou botar... Pô, mas é que é MD3, pô. É, MD3, MD3, MD3. Calma. Cabrito! Uhum. Tá fechado logo, meu parceiro. Vixe, tem um cara que entrou aí, ó. Quem? Você agora vai ter que criar outra sala, mano. Que cara que entrou? Aonde o ponte? Na fila. Na fila, gente. Então, cria tu e manda pra depois. Cria de novo. Cria de novo. É, chate. Cê vazou de novo. Não, 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 não. Foi a última só. Agora não. Rapaziada, é MD3, cara. Essa sua M9CT é horrível. Porra. Que que eu faço aqui? Te doé, Lé? Ó, o... 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 Ele foi ativar de novo, olha. Vou reiniciar o meu também, foda-se. Fala que o John foi reiniciar. Rapidinho. Vou reiniciar, foda-se. Vai começar do zero esse computador trabalhando. Cinco mil. Reiniciei. Ai... Vai mais aqui. Vai mais aqui. e com 13 blinds tem 20 pessoas e eu vou descer lá para avisar eles é bom é avisa lá e a galera tá jogando pique segurança de mercado é 50 dela E aí e as e dama suíte de é reto né 12 blind o gel pontos já é a ninguém veio por aí avisei avisei porra vou anunciar logo posso anunciar rapaziada vou anunciar logo nessa live foda-se é falar eu falei que anunciar não aguento não não aguento não não aguento não foda-se vou anunciar investir numa marca chamada siena lab segue lá somar novo no oil nj eu deito nele agora pronto agora depois eu falo da da marca eu deito nele olha tá telando tá telando já tem dor no chat telando dor no chat telando dois 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 Agnella aqui nj e olha ele falou que já deu o gol ponte não achou ainda não ele tá ele deu gol na dele né ele já tá tá com 20 tela pô deixa eu ver na dele não tem como ir mais fala para ele ele vazou no vídeo do gaba olha o carai cnk já vazou no vídeo do gaba ó eu te mandei aí esse aí que ele mandou cara vou pegar aqui o chat eu investi eu investi na siena mano comprei cotas da siena eu eu e não sei nem que a gente pegou uma porcentagem da siena sou sócio investidor da siena lab e aí ó tem uma marca de roupa vai ter em breve feminino também dá para comprar feminino tem umas roupa aqui fala para ele que eu entrei lá tá vou avisar quem quiser aí ó já tá ligado né fala que nem eu tenho todas as roupas mano tem que me mandar tô puto carai sou investidor e não tenho todas essas vou ter que comprar aqui no site E aí ó o ponto ele falou que ele falou tá falando que você não deu não daí sim eu achei e aí ó não as suas camisas eles não deram gol não eu sou de camisa manhã e ela tá dando no dele né esse que eu te mandei e depois a gente faz aquela clipada né chat ele falou que deu um nos dois já desce lá embaixo e fala com ele já tá certo tá certo é esse daí esse link tá em vale depois eu mando outro aí e partiu matar os botes ah não tá zoando aqui no meu chat em que ele tá no chat ela tá no chat chamando de bote aqui a gente já tá acostumado elas pipocam na live mandou aqui vocês pipocam na live vou pegar ele na faca agora só de deboche eu vou matar quarenta quer dobrar dobrar que isso calma aí vamos ter outro md3 né só se for na nubes eu dobro se for a nubes se for a nubes eu dobro que mapa que a gente vai tirar tira o mapa do cara e deixa eles tirar mirigem deixa eles tirar mirigem eles não vão tirar não vão 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 e me chama aí que a gente triplica o cênico o cênico o cênico o cênico os cara clica cênico tá aí cinco mil vai para quinze zenas pega ele na faca agora se ele vai ver só cara isso pegar a faca o ponto é isso que é quase que ele te pegou na faca e aí vai ser o que a gente vai morrer disso eu vou me divertir gente caralho mole se eu pegar na faca não mole se eu me pegar na faca lá lá e aí ó apostar aí ele quer apostar eu acho a vertigo dele muito forte não já ganhei várias vertigo é fraco deles vertigo é fraco a forte a forte é inferno não sei o que que eles tem naquele inferno vai nj atelador vai daí telador tá telando macaruda vinte telas telar não pode não toma toma pra ficar ligeiro mano o izi rei o cara izi rei bateu o meu flush nossa deve ter ficado puto olha o que aconteceu que jeito que jeito eu tô na telinha fala ai pra mim na steam fala ai pra mim na steam vazou 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 o que? vazou o que? a fofoca não hahaha tá é esse daí que é pra deixar tá engraçado que só veio não no 1 né legal bora pontos já vai tudo aqui já não não é possível que eles vão ter lá ai relaxa tá fácil é favela 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 galera eita não sabia foi mal olha a costa olha a costa costa tenta fugir lala tenta fugir lala vou grudar nele costa foda-se é onde? é o nj costa ai matei lala calma emocionei emocionei ai costa ultima escada costa o jo me matou calma aaaah deixa eu pular deixa eu pular deixa eu pular judeu meu brasil nossa tava bem morta nossa pera ai to aqui pode ser o rio A gente fez quase 6K, pô. Aí, ó. 6K, pô. Novidade no jogo. Ó, Goni, se pá vai jogar amarelo ou magro, tá? Magro ou Goni. N, J, eu não sei onde ele joga aqui, não. Ele joga normalmente ali em cima, ali, ó, nas caixas aqui. Nossa, galera. E aí, papado? Era pra ter dobrado. Agora, bora. Fizeram é com o centro. Até, até alto. Chate chegou. Dois segundos hot que estão falando chegando. Cala, tá atissando, fala, tá atissando. Pode deixar agora, filha. Já é, agora até lá. Tô muito cega, galerinha. Dá pé pé aqui, dá pé pé. Dá pé pé aqui. Dá pé pé, Cis. Pera, pera. Pula, 3, 2, 1, pula. Meu Deus. Meu Deus. Ct, 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 ó. Opa, pra direita. Eu confio, véi. Pegamos aí, ó. Aí ele vai falar. Chegamos. Olha, meu Deus. Que raiva. Eu fui, eu fui, eu fui. Opa, calma. Cischa tá aí. Pelo amor de Deus. Olha o poker. 2B. O B tá meado. 1B. O B tá fraco mesmo, é um magro, né? A real que eu tô pior que o Gui. Vambora. Calma. Mas tipo assim, tem que ser 3B e 1,5 ali. Vamos lá, vamos lá. Quick, stick. Eu acho melhor você falar do que é o BB. Ele não tá lendo, não. É. Também antes. Bora, fala. É mesmo bom, vião. Bora. Boa. Boa. Bora, bora, bora. Acelera. Caraca, como esses mochis de perdida, velho. Muito cega, muito cega. Indioca também, instameada. Bora. Olha a costa, hein. Que isso? Que isso? Tô lá esboa do meu. Calma. Boa, tô lagado. Tô lagado. Flashback out. Deposado. Ai, é na direita, então. É na direita. É isso. Não morreu. Tô lagado. Tá um hit. Porra. Tô lagado. Tô lagado. Laguei. Laguei. Tô lagado. Ó, ó. Tô me dando lag. Que fácil. Ai, ai. É drop. Que fácil. Que fácil. Deixa eu ver se é um. Não deu. Deixa eu ver se é um aí. Que papinha é esse, sim. Tô lagado, tô lagado. Eu, hein. Tá, né? Vai fora, pia. Vamos lá, vamos lá. Eu vou na A, hein. Vamos olhar como isso acaba. Ai, pia, socorro, pia. Vem, vem. Vem, vem. Eu acho que é a Rússia. Vem, vem, vem. Vem, vem, só vem. Eu acho que é só esses. Vem, vem, vem. Ai, tá aí, tá aí. Tô tomando roubeck, mano. Vai ter costa aí. Ai, não. Puxa. Tá num CT aí. Ai, eu queria pegar o NJ na faca, mano. Ah, é um CT. Meu, só. Ah, é de arma. Tava pra aí, tá? É de... Tava... Indo pra aí. Acertei aqui ainda, na esloque. Aqui. Acertou. 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 Aqui, CT. Agora vou... Agora vou... E a gente vai guardar a água. Pote, você que tava aqui. Errei, pulo! O que, meu? Ah, não. Pote, um segundo, quase ficou vivo ainda. Vamo lá lá. Você que tava aqui, Pote. Aham. Roli, gente. Foi mal. O negócio vai ficar vivo. Caralho, agora eu tô sem AK. Como é que 10? Foda-se, eu rushei amarelo, tá? Peraí, vou montar o acimento. Ralfado, Agnello ralfado. Amarelo ralfado. Vou pegar a sequência. É aí, eu vou fazer o papel aí, Paulo. O TNJ tá ali na caixa. Pode plantar? Não, ainda não, ainda não. Peraí. Ai, socorro. Tá caixa, tá caixa. Só que eu não tenho smoke pra tu... Boa! Estão tudo aí, velho. Acho que eu vi esforço. Não, tô aqui, não tem nada na costa. Ah, tá. É, eu sei com ele, velho. A caixa. É o Goine, hein? Tira a cara. Tira a cara. Tira o flashbang. Olha a amarela. A caixa tá mutada, hein? Não. Não. A cara aí tá jogando. A caixa tá jogando. Ai, eu tô aqui. Refusando. 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 Amarelo aí. Que sabor de pizza. Trolei, gente. Foi mal. Se eu tivesse de AK. Eu acho que B tá mais fácil, hein? Eu também meio B ali. Ai, meu Deus do céu. E é que é pé aí? E aí? E aí? Aí tá colado, tá colado na direita, colado na direita. Peguei a NJ no meio, você tem. Tá perto aqui de mim, pera aí. Vou mandar uma na esquela pra vocês, Abril. Calma aí, fica aqui perto. Ele abriu, Conti, ele abriu. Aonde que ele tá? Vai pra A, vai pra A, pega essa parte e vai A. Vai, vai, vai geral, deixa ela aí, deixa ela... Ah, e o Gonny tá muito morto, véi. Ah, é o you. Fala aqui, se você anda no chão, eles estão vendo, né? Ah, não é possível que os caras vai tá teilando. Tá não, eu acho. Fazer eco, gente. Fazer eco, sei que agora eu vou chamei. Fala, eu vou chamei. Ah, não. Confia. Tem, quem fala? Eu falo, o Fogo. É possível. Oh, tem fogo aqui. Tá aí na direita. Aqui. Nossa. Fica merda. Não. Nó. Calma, chat, calma, chat. chat, eh... chat emocionado. Pô, vou pegar meus 5 mil, pô. Senão minha dívida vai estar em 10. Meu, tomei fogo. Arruxaram. Arruxar é amarelo. Arruxar é amarelo aí, alguém. Cimento não tem. Peguei um dos dois do amarelo. É não é esse que eu tava parando. É amarelo, não? Boa, boa. NJ de alpe. NJ de alpe. Não vou botar a cara. Não é isso? É, vamos esconder, vamos esconder. Porque ele é... Ele é pegado por um. É. Ele nem vai vir, tá? Ah, do jeito que tá ali. Tá, se tá no fundo, não. Boa. Ah, se tá vinham. Ah, claro. Ah, claro. Ah. Ah, claro. Ah, claro. Ah, claro. Ah, claro. Ah, eu tô sininho. e vai me ver a vaga o o o o o o o o que é isso o gerador aí boa joga fogo briga com fogo tem fogo boa 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 eu tenho um macaco tem mais uma que eu acho mas ele não precisa não eu estou com fogo o 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 cabrito quer 20 mil cabrito me paga meus 100 mil primeiro antes você queira apostar qualquer 20 mil tem dívida viu tem dívida antes você qualquer apostinha paga primeiro que você tá devendo o 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 vai ser o dobro eu conheço vai ser o dobro achei fácil é o 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